Olá, amigos da TV Justiça, estamos começando mais um programa Saber Direito. Meu nome é Luiz Fernando Cordeiro, sou advogado, mestre em Direito, especialista em Direito e Processo do Trabalho pela USP e vamos hoje aqui tratar do curso Direito e Processo do Trabalho. Continuando no curso Direito e Processo do Trabalho, nós vamos tratar do Sistema Sindical Brasileiro. Temos aqui os nossos queridos alunos, nós temos a Gleiane, o Carlos e a Ana Gabriela, obrigado pela presença e vou deixar para vocês o e-mail do Saber Direito, que é saberdireito, tudo junto, arroba stf.jus.br. Para que você mande as suas perguntas, as suas dúvidas, sugestões e indique aí o dia, o professor, qual for a aula. Para identificar melhor o professor da aula, você coloca todas as informações e manda para saberdireito, arroba stf.jus.br. Dentro desse curso de Direito e Processo do Trabalho, nós já tratamos aqui de alguns temas muito relevantes do processo do trabalho. Falamos se a arbitragem pode ser utilizada como meio de solução dos conflitos trabalhistas, falamos das novas ações na Justiça do Trabalho, as chamadas ações cíveis, que estão lá no Código de Processo Civil, como que deve ser o procedimento dessas ações. Falamos também do monitoramento dos e-mails. Pode o empregador monitorar os e-mails que você manda dentro do ambiente de trabalho? E nós tratamos aqui também de vários outros temas, legislações pertinentes ao processo do trabalho. Bom, então vamos começar a nossa aula do sistema sindical brasileiro, vamos ver de onde nasce o sistema sindical, em que fase ele nasce, vamos tentar buscar aí as origens, a natureza jurídica do sindicato, verificar em que momento nós estamos hoje, qual o papel do sindicato hoje, quais as suas atribuições, para que ele serve, será que ele tem representado bem os trabalhadores, o custeio. Então nós vamos aqui tentar buscar, claro, que primordial importância nós tratarmos de como ele nasce, como está hoje, para que nós possamos saber como ele vai ficar no futuro. quando falamos em direito sindical, nós temos que lembrar do sindicato. E lembrando do sindicato, nós temos que lembrar que é uma pessoa jurídica e que se engloba vários trabalhadores. Num primeiro momento, somente trabalhadores, depois nós vamos falar do sindicato e também dos empregadores, chamado sindicato econômico. Mas eu quero tratar aqui, nesse início, no nascedouro do sindicato profissional, que é o sindicato dos trabalhadores. Quando nós começamos, dentro da nossa história, a ter uma importância, nós direito do trabalho, quando se surge o trabalho nos moldes em que nós conhecemos hoje, ou seja, um trabalho assalariado, subordinado, com fiscalização, começamos aqui uma busca do trabalhador pelos seus direitos. Não só aqueles direitos que a lei menciona, mas melhores condições de trabalho. Então não só esse cumprimento, mas que seja respeitado o trabalhador, que ele consiga um aumento salarial, ou que uma máquina mais protetiva, que não dê a ele o perigo ali de ser machucado, perder algum órgão. Como que fica essa relação do trabalhador que necessita do emprego em face do seu empregador? O trabalho nos moldes que nós conhecemos, ele começa, basicamente, num cenário mundial, logo após a Revolução Francesa. Quando falamos da Revolução Francesa, nós sabíamos que, antes dela, nós tínhamos os chamados servos. Os servos nada mais eram do que semi-escravos. Professor, como assim? Ora, os servos, eles viviam, estavam ali num latifúndio, num feudo, estão falando do feudalismo. Eles estavam ligados à terra, trabalhavam para um senhor feudal, não poderiam ir e vir, não tinham direitos, quase que nenhum, mas tinham pequenos direitos, pequenas concessões, como, por exemplo, uma pequena parte da produção, um pedaço de terra para produzir algo para sua subsistência, mas estavam ligados à terra e ligados ao feudo e ao senhor feudal. Quando vem a Revolução Francesa, que pregou a liberdade, a fraternidade, a igualdade, para nós isso não soa com tanto peso como soou para aqueles servos, porque era colocado para eles que era vontade de Deus que eles fossem servos, que a sua esposa fosse serva e que depois do casamento tivessem vários servinhos. Ou seja, não havia possibilidade de uma ascensão social, não havia possibilidade de exercer uma outra atividade. Quando veio a Revolução Francesa, com essa liberdade e igualdade, era uma liberdade total, uma liberdade onde você podia trabalhar para quem quisesse, mas também as indústrias, as fábricas, poderiam contratar quem ela quisesse e pactuar qualquer direito. Qualquer direito. Então, nós passamos, logo após a Revolução Francesa, para essa fase chamada fase do liberalismo. Esta fase do liberalismo, liberalismo lembra-se liberdade. Então, eu, trabalhador, agora livre, não necessariamente mais preciso ser servo, não estou mais ligado à terra, a um determinado local, posso ir para onde eu quiser, tenho liberdade de ir e vir, trabalhar para quem eu quiser. Mas, também, de outro lado, a pessoa que quer os meus serviços, também tem essa liberdade e total. Veja que não havia aqui a intervenção de um terceiro nessa relação trabalhista. Nem do Estado e nem do sindicato, onde nós vamos chegar. Então, se percebeu que não era tão ruim ser servo. Porque eu era servo, eu tinha um lugar para morar. Eu tinha uma pequena parte da colheita. Eu tinha possibilidade de trabalhar a terra e ter uma subsistência. Quando esses servos começam a ir para os burgos, que eram as cidades denominadas francesas, em busca dessa nova liberdade, de trabalharem para quem quiserem, se depararam com uma situação muito crítica. Nós não tínhamos muitas fábricas. Ora, a máquina a vapor foi inventada em 1765, e nós estamos falando de 1789. Nós não tínhamos muitas indústrias, por não ter muitos materiais, muitas máquinas. Então, o que acontecia? Se todas as fábricas, as poucas que existiam, tinham a mesma tecnologia de máquina, compravam basicamente a mesma matéria-prima ali da região. E ele tinha a liberdade de contratar o que quisesse com os trabalhadores, por óbvio. Eu só conseguiria ter um melhor preço, porque a qualidade era a mesma, mesmas máquinas, mesma matéria-prima. Eu só conseguiria ter um melhor preço se eu baixasse os salários dos trabalhadores. Nos mostra a história que, muitas vezes ainda, para que o pai da família, o chefe da família pudesse ter o emprego, a mulher trabalhava de graça. Os filhos trabalhavam de graça, para que um pudesse ter emprego. Começaram a ocorrer os maiores abusos da situação humana aqui. Depreciação total da situação humana. Se verificou que essa total liberdade era prejudicial ao trabalhador. Por quê? Porque o trabalhador é a parte mais fraca da relação. Ele sozinho não conseguia negociar, se havia total liberdade, negociar com a empresa melhores condições. Havia filas e filas de trabalhadores querendo trabalhar, se submetendo a condições precárias de trabalho, como 22 horas de jornada diária, nenhum intervalo para a refeição, locais sem nenhuma salubridade, lugares sujos, abafados, e máquinas que não estavam preocupadas em proteção, na proteção física do trabalhador, porque o que importava aqui era ter melhor preço, uma vez que se tinha o mesmo material, a matéria-prima, e a mesma tecnologia, falando assim, das máquinas. Realmente, o trabalhador se viu com saudades da época que ele era servo. E ele, sozinho, não conseguia bater de frente com o sistema, não conseguia negociar sozinho com o empregador. Foi daqui a primeira célula embrionária do que nós chamamos de sindicato. Eu aconselho um filme clássico que você pode assistir e vai verificar exatamente como isso ocorria, que é o O Germinal. O filme O Germinal, uma parte extraída do romance de Emily Zola, trata, é um filme clássico, trata exatamente desta época o que aconteceu com os trabalhadores. A revolta, a dificuldade, a precariedade que os trabalhadores sofriam. Crianças trabalhando de quatro, cinco anos, sem nenhuma proteção nas minas de carvão. Naquela época, o carvão era o combustível existente na época. Porque, nesse liberalismo, não existia a presença do Estado. Não havia normas de direitos mínimos. Não havia ninguém por eles. Passamos, então, à chamada fase do intervencionismo. Bom, a fase do intervencionismo, nós temos a intervenção do Estado. O Estado, aqui, ele percebe essa situação precária e começa a colocar normas de segurança, de proteção do trabalhador. Direitos mínimos ao trabalhador. Nós tivemos alguns protestos. Por exemplo, nós tivemos um protesto comunista, de Marx e Engels, que foi muito famoso, onde, na antiga União Soviética, houve, realmente, uma tomada do poder dos trabalhadores, onde se originou o socialismo. Por isso que o símbolo é um martelo e uma foice, por conta dessa revolução dos trabalhadores. Mas, no Ocidente, vindo mais para nós, aqui na Europa, e depois eu vou adentrar no Brasil, isso, o Estado, antes que isso acontecesse, ele começa a gerar normas mínimas de proteção ao trabalho da mulher, da criança, salário mínimo, jornada limitada. Porque a própria Igreja, através da encíclica Heron Novarum, colocava homem, lobo do homem. Era o homem consumindo o próprio homem, consumindo pelo trabalho. E, no protesto comunista, falava o seguinte, que o trabalho não era mercadoria, não era algo que pudesse ser negociado, porque o trabalho, ele era proveniente de uma situação humana. Mas, mesmo com o Estado, colocando normas de proteção mínima, não conseguiu trazer uma igualdade, uma representatividade do trabalhador. Ele ficava, ele, trabalhador, refém de um Estado, e que, se nós soubéssemos quem é o Estado, vamos entender. O Estado, aqui, eram aqueles burgueses que tomaram o poder. Eram os mesmos donos das fábricas. Então, o Estado se confundia com o empregador. Esses direitos mínimos foram dados para que não ocorresse o que aconteceu na União Soviética, numa revolução em que lá os trabalhadores tomaram o poder. Então, essa intervenção com direitos mínimos não foi o suficiente. A história nos mostra, e o filme que eu recomendei, nos mostra também, que os trabalhadores, por si só, começam a se organizar. Eles entendem aquela velha máxima de que a União faz a força. E começaram a se organizar. E o nome, hoje, para isso, nós chamamos de sindicato. E, com essa força, começaram as primeiras greves, começaram os primeiros protestos. E foram tentando, junto, agora sim, com uma força que pudesse fazer frente aos empregadores, conseguiram negociar melhores condições de trabalho. E, no Brasil, como que nós temos aí o início do sindicato? Até o dia 13 de maio de 1888, nós estamos falando da escravidão. Quem trabalhava no Brasil eram escravos. Então, se eram escravos, diferentemente dos servos, que tinham poucos, mas alguns direitos, os escravos não tinham nenhum direito. Eram res, eram coisa. Res quer dizer coisa. E coisa não tem direito algum, não eram denominados pessoas. Agora, com essa mudança de coisa para a pessoa, eles começaram a ter direitos da pessoa. E começaram a ter a necessidade e o direito de receber pelo seu trabalho. E aí, nós tivemos também um fato social muito interessante, que foi a chegada dos imigrantes, principalmente italianos. Que você pode verificar aí nas novelas que retratam essa realidade. Dos italianos que chegaram ao Brasil. E os italianos chegaram ao Brasil com uma outra realidade, que já tinham passado na Europa. Toda aquela situação já tinham passado e vieram para cá com uma consciência dos seus direitos como pessoa e, principalmente, como trabalhadores. O choque, as novelas retratam, os filmes retratam, os documentários retratam. o choque que foi os coronéis, que até então o Brasil estava praticamente a sua economia voltada à cana e ao café. Dependendo desse trabalho, estavam acostumados a tratar com escravos, colocar no tronco, ter que lidar agora com pessoas que já tinham uma consciência, não só de pessoas e trabalhadores, mas uma consciência coletiva. O que nos faz gerar essa força do trabalho e a consequência disso é o nascimento do sindicato é essa força coletiva que, por necessidade, devido a muitas lágrimas, a muito sangue, muitas mortes, o trabalhador entendeu que somente com a força ele conseguiria lutar e ter melhores condições em frente aos seus empregadores. na década de 70 e 80 agora falando aqui do Brasil e até acho que teria sentido nós voltarmos somente um pouquinho antes de falar disso, na década de 30 29 nós tivemos a quebra da bolsa de Nova York que foi algo que transformou a economia do Brasil que dependia exclusivamente do café nós começamos a buscar outras culturas outros trabalhos e nós tivemos uma figura importante que foi a figura de Getúlio Vargas que abraça a causa trabalhista e começa então a gerar inúmeras normas de proteção ao trabalho Getúlio Vargas foi dado como pai dos trabalhadores aquela pessoa que abraçou a causa com inúmeras normas e direitos de proteção ao trabalho vindo a originar a CLT em 1943 e veja que a justiça do trabalho nessa época nem era órgão do poder judiciário era órgão do poder executivo somente com a constituição de 46 que passa a ser um órgão do poder judiciário agora sim na década de 70 e 80 nós tivemos algo que começa a mudar todo o cenário do direito coletivo porque até então nós tínhamos o sindicato como crime você ser sindicalizado era crime você fazer greve era crime então o Estado através de Etúlio Vargas mesmo dando os direitos ele puxa para si o sindicato e diz assim sindicato somente se eu autorizar ficou refém do Estado não havia a liberdade do sindicato mas na década de 70 e 80 começa um movimento no ABC paulista onde nós sabemos que o nosso tínhamos um presidente que participou dessa revolução tão importante do nosso país onde os trabalhadores se movimentam e começam sim a buscar não mais melhores condições mas uma participação na elaboração de leis seja feita pelo legislativo seja feita pelas partes com a constituição de 88 eles foram agraciados com um instituto tão importante que é o instituto da negociação coletiva algo que eles buscaram e que não tinham que era essa participação do coletivo na elaboração de leis e também na elaboração de leis entre as partes que o caput do artigo 8º da CLT diz como disposições contratuais olha a importância que foi colocado no artigo 8º que diz assim na falta de leis ou disposições contratuais que vamos utilizar outras regras então a participação do sindicato aqui com a constituição de 88 deixa de ser crime ser sindicalizado não é mais crime fazer greve não é mais crime e nós vamos estudar outras essências que a constituição de 88 trouxe ao sindicato tão importantes agora a greve é um direito agora sindicato não pode mais sofrer a interferência do estado dentre outros que vamos estudar agora pois bem tão importante essa história para que você entenda de onde veio qual é a natureza do sindicato e nós começamos a verificar os chamados princípios do sindicato do movimento sindical que estão disciplinados no artigo 8º e 9º da constituição federal então interessante que você leia o artigo 8º e 9º são só dois artigos e você vai encontrar uma similitude com o que eu vou dizer aqui para vocês então o primeiro princípio é o princípio da organização da liberdade de organização o sindicato ele pode se organizar conforme ele queira não há mais aquela interferência do estado não há a necessidade mais da autorização do estado para ter sindicato ele se organiza ele monta a sua sede onde ele quer ele verifica a vontade dos trabalhadores e organiza como eles vão lutar por esses direitos nós temos também a liberdade de administração dentro da liberdade de administração o sindicato é que vai administrar os seus recursos administrar quem vai ser diretor quem vai ser representante fica muito claro aqui que nós não temos mais a intervenção do estado é claro que o estado ele não vai mais intervir no sindicato no que tange a organização a administração dentre outras que nós veremos até então mas a carta sindical que é expedida pelo ministério do trabalho e emprego a própria organização internacional do trabalho entende que isso não fere de modo algum a liberdade do sindicato isso não é uma interferência porque também se nós não pudéssemos colocar o estado como órgão fiscalizador teria poderes absolutos os sindicatos e não é essa a intenção do legislador a intenção é de que ele tenha liberdade mas uma liberdade dentro da licitude uma liberdade dentro de parâmetros que a sociedade nos impõe e que o direito nos impõe tudo bem vamos então ver a liberdade de atuação a liberdade do sindicato do que tange a atuação é de verificar qual o momento oportuno de representatividade dos trabalhadores que tipo de ação ela vai tomar o que vai pedir por isso que o direito processual lhe dá o que nós chamamos de legitimação extraordinária que é pleitear em nome próprio ele sindicato em nome próprio pleitear direitos de outrem direitos de quem dos seus representados dos seus trabalhadores da sua categoria liberdade de filiação ninguém está obrigado a filiar-se e a se manter filiado um direito constitucional o que eu estou falando aqui de filiar é de se associar aos sindicatos de sindicalizar ninguém é obrigado a ser sindicalizado a ser associado do sindicato agora nós vamos ver que independentemente de você se associar se filiar se sindicalizar é aquele órgão que vai defender coletivamente os seus direitos então você pode a qualquer momento se filiar mas também a qualquer momento ser desfiliado princípio da não interferência vamos ver o que diz o princípio da não interferência o princípio da não interferência é nós não termos mais o estado com mão forte com mão de ferro em cima do sindicato como nós vimos até a constituição de 88 o sindicato só poderia exercer se o estado permitisse nos moldes em que o estado permitisse é claro que a intervenção ela é exceção mas pode ocorrer a intervenção do estado em casos extremos mas como regra nós não teremos a intervenção do estado bastando que o sindicato ele preencha todos os requisitos todos os pressupostos para sua existência e vamos ver ainda que esta competência de decidir qual sindicato é o representativo hoje é da justiça do trabalho por conta da emenda constitucional 45 e agora começamos a entrar num ponto chave do sindicalismo no Brasil que é a chamada unicidade sindical a unicidade sindical prega o seguinte só pode haver um único sindicato na mesma base territorial e a menor base territorial é a de um município então em um município só pode haver um sindicato que represente aquela determinada categoria só pode haver um sindicato do município X dos professores só pode haver um sindicato dos metalúrgicos em um único município foi um modelo adotado pela nossa constituição por conta que o Brasil é um país muito grande se nós não tivéssemos esse modelo talvez talvez estou colocando aqui como hipótese todos os sindicatos iriam se concentrar nos grandes polos nas grandes capitais nas grandes cidades e haveria uma concorrência ao invés de nós termos vários sindicatos em várias cidades nós teríamos uma concentração e entendeu o nosso legislador que essa briga essa concorrência entre os sindicatos seria prejudicial ao trabalhador acontece que não é o que preza e o que reza a convenção número 87 da OIT a convenção 87 da OIT ela fala da liberdade sindical dentro dessa liberdade sindical é interessante que nós aqui destaquemos para vocês que ela não prega o pluralismo sindical o que seria o pluralismo sindical o pluralismo sindical seria a possibilidade de nós termos vários sindicatos da mesma categoria mas isso não vem explicitamente na convenção 87 da OIT a convenção 87 da OIT prega a liberdade ou seja a escolha entre um sistema da unicidade ou um sistema da pluralidade então o princípio da unicidade nós só podemos ter um único sindicato claro se ali não houver um sindicato da categoria um estado um sindicato regional de um estado é o que irá representar ou por regiões então um sindicato dos metalúrgicos da cidade XYZ é claro que isso pode acontecer ou de um estado todo representando uma única categoria acontece que havendo a necessidade sendo vontade dos trabalhadores de ter um sindicato específico na sua região ou na sua cidade deverá ter o desmembramento desse sindicato que abrange o estado ou uma região chegando até no mínimo a de um município isso falando em termos de território acontece que nós podemos ter também a união de várias categorias por exemplo sindicato de hotéis bares e restaurantes colocando três atividades num único sindicato representando todos os trabalhadores que trabalham em bares hotéis e restaurantes agora e se os trabalhadores de restaurantes desejarem ter um sindicato próprio nesse caso eles devem se reunir em assembleia e optar em ter um sindicato exclusivo e também neste caso nós teremos nos mesmos modos do desmembramento por região por território nós teremos o desmembramento em um sindicato específico para aquela atividade bom então falamos já do princípio da unicidade vamos entrar um pouquinho agora na chamada organização do sindicato falando da organização do sindicato nós temos o enquadramento por categorias o que é uma categoria categoria é uma atividade então atividade que irá colocar um sindicato ou outro é atividade não do trabalhador mas atividade do empregador da empresa é atividade da empresa que define a categoria do trabalhador com relação ao seu sindicato claro que a exceção aqui é as chamadas categorias diferenciadas por resolução do ministério do trabalho e emprego qual é a natureza jurídica do sindicato o sindicato é uma pessoa jurídica de direito privado mas que exerce uma função pública então por ser uma pessoa jurídica de direito privado que exerce uma atividade tão importante que é a representatividade dos trabalhadores a constituição no artigo oitavo e nono coloca a sua presença como obrigatória na negociação coletiva então o sindicato ele é o detentor legítimo da competência da chamada negociação coletiva vou dar um exemplo aqui uma perguntinha que sempre é feita ao estudante é feita aí pelos operadores e as chamadas centrais sindicais as centrais sindicais podem participar tem legitimidade para participar das negociações coletivas não elas podem auxiliar mas elas não tem a competência para decidirem sobre a convenção coletiva o acordo coletivo porque elas não tem natureza sindical elas eu vou até chegar um pouquinho nelas posteriormente mas aqui o sindicato é a pessoa que terá a competência para representar os direitos dos trabalhadores pois bem e os órgãos como está organizado o sindicato nós temos temos aqui três órgãos do sindicato o primeiro órgão é a diretoria então a diretoria ela é muito importante porque são os diretores os representantes do sindicato que tem aquela estabilidade né aquela garantia de emprego como que funciona isso ora para que eles possam exercer com liberdade a sua função a lei dá a eles né a constituição dá a eles uma garantia de emprego desde o momento da candidatura a esses cargos de direção até um ano após o seu mandato então enquanto eles estiverem exercendo esses cargos eles têm a garantia de emprego só podendo ser demitidos por justa causa e ainda eles podem ter essa garantia um ano após o término do seu mandato e também interessante nós frisarmos aqui que os suplentes também tem os suplentes da direção também tem essa qualidade essa garantia de emprego o outro órgão que nós temos então do sindicato é a assembleia geral que é a união dos trabalhadores que irão decidir irão votar os rumos do sindicato eles irão votar os seus diretores os seus representantes questões administrativas o corpo geral do sindicato denominado assembleia geral e ainda nós temos o chamado conselho fiscal o conselho fiscal são pessoas também eleitas para fiscalizar as atitudes da diretoria que eles não são soberanos em tudo que querem fazer há uma ata de assembleia geral há um estatuto do sindicato que colocam as suas finalidades os seus objetos as suas tendências ali de ideologia então o conselho fiscal é o órgão eleito pela assembleia geral que irá fiscalizar a diretoria com isso nós temos aí uma base da organização do sindicato vamos começar a falar então um pouquinho sobre a atribuição o sindicato ele tem como atribuição princípua a assistência e a representatividade dos trabalhadores ele não pode cobrar essa assistência tem que ser gratuita é claro que é custeado esse sistema sindical através do imposto obrigatório que é pago do salário de um dia do trabalhador por ano esse é o valor além daqueles que são sindicalizados que pretendem se associar ao sindicato aí é outra coisa mas o sistema sindical ele é custeado de forma obrigatória por todos os trabalhadores então todos os trabalhadores uma vez por ano um dia de trabalho é descontado e esse valor é repartido entre os sindicatos de cada categoria e essa assistência então eles não podem cobrar do trabalhador e essa assistência ela se dá de várias formas seja com informações seja com ações coletivas com ações individuais com representações na esfera administrativa não é só na esfera judicial também na esfera administrativa mesmo porque foi equiparado o processo administrativo com o judicial então essa representatividade essa assistência que o sindicato deve dar ao trabalhador deve ser gratuita e ele não só com medidas judiciais mas como medidas protetivas ações coletivas por exemplo e ainda no momento da rescisão deve dar a assistência ao trabalhador que tiver mais de um ano de trabalho então essa assistência como que ela é feita essa assistência ela é feita àqueles trabalhadores que trabalharam mais de um ano com vínculo empregatício e que no momento da rescisão o sindicato analisa as verbas que estão sendo pagas orientando os trabalhadores a pleitear se for o caso na justiça do trabalho e o sindicato também pode representar os trabalhadores judicialmente através de seus advogados tanto é que é o único caso se tratando de empregado em que nós teremos honorários sucumbenciais que é o caso da súmula 219 em que o sindicato representando o trabalhador terá direito no caso de êxito a 15% dos honorários então veja que há um sistema de custeio desse sindicato ele deve dar assistência ao trabalhador no momento da rescisão no caso de acidentes do trabalho com emissão das guias de encaminhamento do acidente comunicado do acidente do trabalho as ações coletivas ações de cumprimento nos dissídios coletivos participação nos acordos e convenções coletivas participações nas greves tudo isso engloba a assistência do sindicato nós temos também como já dito um pouquinho agora vamos adentrar um pouquinho mais que é a obrigatoriedade na negociação coletiva a negociação coletiva algo que na fase coletiva que nós falamos os trabalhadores pleitearam tanto isso e nós hoje estamos na fase da flexibilização é uma obrigatoriedade para dar segurança aos trabalhadores no momento de negociar os seus direitos porque o direito positivado não consegue por si só dar todos os direitos todas as anuências as especificidades de cada área é claro que o sindicato de uma certa categoria sabe qual é a necessidade daquela categoria o legislador faz normas de caráter geral então as partes representadas pelos sindicatos vão atrás de direitos específicos que cada categoria necessita que o direito através do seu legislador não consegue disciplinar regulamentar quais são os tipos nós temos dois tipos os chamados acordos coletivos de trabalho e as convenções coletivas de trabalho os acordos coletivos de trabalho são aqueles realizados entre uma ou mais empresas e o sindicato profissional que é o sindicato dos trabalhadores já a convenção coletiva ela é feita entre sindicatos ou seja sindicato dos trabalhadores ou sindicato profissional como queira e sindicato dos empregadores sindicato que representa os empregadores chamados de sindicato econômico então aí vão definir não somente condições para aquelas empresas como no acordo então acordo coletivo são normas para aquelas empresas normas que vão ser negociadas para aquelas empresas que participaram do acordo já na convenção coletiva será para toda a categoria pois bem dito isso nós passamos a falar um pouquinho dos dissídios o dissídio nada mais é a consequência de uma negociação coletiva infrutífera se as partes não conseguiram de comum acordo tratarem dessas novas condições e formalizarem uma convenção coletiva onde vão dirimir aumento salarial auxílios meios de rescisão vales transportes alimentação se eles não conseguiram estão debatendo alguns pontos e isso é natural que aconteça tentada e tem que tentar primeiro chamada mesa redonda tentar primeiro amigavelmente negociar se não conseguirem terão que levar ao poder judiciário e aí a decisão do poder judiciário será a sentença normativa que nós chamamos de dissídio dissídio quer dizer litígio briga certame então o dissídio nada mais é do que uma negociação coletiva que não deu certo por si só entre os sindicatos e que tiveram que levar para a decisão do poder judiciário acontece que a emenda constitucional 45 colocou algo interessante que é o seguinte o termo de comum acordo eles só poderiam ir ao poder judiciário os dois sindicatos se estivessem de comum acordo se os dois quisessem levar ao poder judiciário ora por óbvio isso está afrontando um princípio que é o princípio constitucional que é o princípio da inafastabilidade do poder judiciário então a doutrina e a jurisprudência por óbvio interpretaram que não há a necessidade deles dois adentrarem no discípio basta que eles tentem negociar e não havendo a possibilidade deles mesmos chegarem a uma convenção coletiva poderão propor e ir em busca do poder judiciário a participação na greve também é muito importante os sindicatos e os sindicatos vão dar todo o subsídio aos trabalhadores para exercerem esse direito de greve outro ente muito interessante aqui são as centrais sindicais que não tem a qualidade de sindicatos mas elas por terem uma abrangência nacional serem intercategoriais ou seja ela representa várias categorias recebem um custeio elas vão organizar melhor junto aos sindicatos as federações as confederações que são os níveis superiores dos sindicatos vão negociar melhor vão dar melhores condições de negociação e vão utilizar e vão representar os trabalhadores inclusive em órgãos estatais então mas friso novamente que essas centrais sindicais não tem categoria de sindicatos mas foram reconhecidas pelo artigo 5º inciso 17 como também pela lei atual 11.648 de 2008 que recomendamos que vocês deem uma olhadinha e se familiarizem melhor com as centrais sindicais diante disso vou passar a palavra aos nossos ilustres colegas para as perguntas e respondê-las posteriormente estou a disposição de vocês professor o senhor acha que a ratificação da convenção de 87 da OIT organização internacional do trabalho ela é a solução para o sistema sindical brasileiro muito se fala da convenção 87 da OIT mas como eu eu frisei na aula ela não trata de um pluralismo ela trata de uma liberdade maior ainda ao sindicato muito se coloca que se houvesse a possibilidade de nós termos vários sindicatos na mesma base territorial por exemplo dois sindicatos no mesmo município representando uma mesma categoria poderia haver um fortalecimento do sindicato e consequentemente de uma representatividade mas eu não vejo como a solução de todos os problemas nós precisaríamos sim de uma reforma trabalhista reformular esse sistema sindical que foi pensado na década de 40 e que hoje por decorrência de várias outras modificações na sociedade precisa realmente ter melhores condições melhores instrumentos para melhor representar os trabalhadores professor e sindicatos tem representado a contento os direitos dos trabalhadores é um tema polêmico e eu peço vênia aqui até aos alguns dos sindicatos mas é notório dentro da mídia nacional que excetuando alguns sindicatos fortes vou citar somente alguns dos bancários sindicatos metalúrgicos que são muito fortes nós temos muitos sindicatos que principalmente as suas convenções coletivas trazem no seu bojo os direitos mínimos da constituição porque não tem força são sindicatos muito pequenos sindicatos sem expressão que vivem basicamente não tem associados sindicalizados que vivem basicamente daquela contribuição compulsória então não tem força junto às empresas e muito menos junto ao sindicato econômico para pleitear melhores condições eu acredito que no atual momento nós passamos por uma crise na representatividade sindical pelo sindicato e nós precisamos repensar essa situação e fortalecer esses sindicatos que não tem uma força como aqueles dito anteriormente a necessidade da carta sindical ela fere o princípio da non-interferência muito se questionou a respeito da carta sindical que é um documento expedido pelo ministério do trabalho e emprego para que o sindicato realmente possa exercer legitimamente os direitos representativos de cada categoria a OIT entende que não ela entende que essa carta sindical nada mais é do que uma organização do próprio estado senão nós colocaríamos aqui uma liberdade absoluta ao sindicato e não teríamos uma organização regras pressupostos para que cada sindicato pudesse ter esse direito legítimo e tão importante para o nosso país eu quero aqui só lembrá-los de tudo que nós colocamos aqui da natureza das centrais sindicais dos sindicatos confederações federações os órgãos dos sindicatos diretoria assembleia geral conselho fiscal da história do sindicato como ele surge qual a sua finalidade qual a sua organização e deixar para vocês o e-mail do Saber Direito que é saberdireito arroba stf.jus.br e também para que você acesse o site da TV Justiça que é www.tvjustiça.jus.br onde você pode assistir essa aula novamente dentre outras grandes aulas programas e quero deixar aqui o convite para as próximas aulas outros programas da TV Justiça muito obrigado pela atenção um grande abraço e até a próxima Música Música Legenda Adriana Zanotto